Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu vou comentar com você sobre o Copy Trade da Take M7. O Copy Trade nada mais é do que você copiar as minhas operações de maneira 100% automática. Ou seja, você vai simplesmente criar uma conta na corretora e depois disso você vai interligar, ou seja, você vai ligar a tua conta na minha conta. E isso vai permitir com que o que eu faça na minha conta vai duplicar na sua os lucros ou até mesmo os prejuízos. Ou seja, todas as negociações vai duplicar na sua conta. Você precisa ter computador ligado? Não, é tudo 100% automático. Precisa de saber operar? Não. Precisa ficar acompanhando? Não. É tudo de maneira 100% automática, tá bom? Hoje você pode participar do nosso Copy Trade a partir de 100 dólares, tá bom? Já pode participar, eu explico tudo, como que eu queria a conta, como você faz parte disso, né? Como você pode entrar e no máximo com 15, 20 minutinhos você resolve tudo. Você cria tua conta, coloca o dinheiro, tudo por Pix, muito facilitado, tá ok? E você já pode sair usando. Então, é muito simples, basta você querer realmente, olha, eu tenho 100 dólares, eu vou arriscar, eu quero entrar para o programa, entendeu? E aí você vai ter uma outra página aqui, peço que você fique até o final do vídeo para você entender, né? E depois disso você já pode se cadastrar, tá legal? Aqui, existe um portfólio que é de todas as minhas operações, ou seja, todos os meus Copy Trade interligado em um só. Tem pessoas que estão operando ali com 1.000 dólares, 2.000 dólares, que eles fazem o seguinte, ele criou uma conta apenas e cadastrou em todos os meus Copys. Se você olhar aqui no site, você tem todos os Copys aqui, tá vendo? Cada um desse é um robô diferente, ó, M1, ele tem o lucrinho dele, né? O M2, ele tem o lucro dele, desde 2015 mais ou menos, tá bom? O M3, ele tem o lucro dele, o M4, ele tem o lucro dele. Cada um desses daqui é um Copy. Se você quer fazer parte de todos, você pode criar contas separadas, né? Por exemplo, eu quero uma conta para o M1, uma conta para o Take M2, eu quero uma outra conta para o Take M3. Então, se você quiser criar todas as contas separadinhas, tem gente que tem assim, tem seis ou sete robôs, né? Eu tenho nove no total, mas ele tem seis ou sete, cada um ligado numa conta. Mas tem pessoas também que, por exemplo, assim, pô, eu vou arriscar. Colocou 200 dólares e ligou todos os robôs em uma única conta, entendeu? Também conseguiu fazer isso, consegue fazer isso. Então, aqui é o Take M5, o M6, o M6 é o mais agressivo hoje, o M8, tá bom? E o Take M9. Agora eu vou mostrar para vocês em detalhes cada um deles, para que você tome a sua decisão de qual que você quer fazer parte. Aqui é um portfólio com todos os robôs, tá bom? Então, vamos lá, o Take M1 aqui, eu vou mostrar rapidinho, né? Para não tomar muito o seu tempo, mas que você entenda como funciona. Então, vamos lá. O Take M1, ele faturou 38 mil dólares, isso é com uma conta de 10 mil dólares, né? Mas ele me mostra um drawdown aqui de 757. Porém, esse drawdown, ele não é real. Esse é o drawdown do Stop Loss. Esse foi o maior Stop Loss que ele levou. Porém, tem o drawdown flutuante. Então, eu não confio muito nisso daqui, tá? Eu prefiro olhar aqui pelo site. Pelo site vai estar o Take M1, vamos lá. Você vai conseguir ver com mais clareza, tá bom? Aqui, tá vendo? 5.128. Lembrando, você pode operar isso daqui com 100 dólares? Sim, porque opera proporcional, é o mínimo, né? Então, tudo isso que você tá vendo, tá com base em 10 mil dólares. Porém, você, com 100 dólares, consegue participar. Então, você vai pegar esse lucro e dividir por 100, tá legal? Simples assim. Vamos lá. Então, ele teve um lucro de 38.372. A assertividade dele é de 74. Uma média por mês de 245, tá? É uma coisa que eu gosto de falar bastante pras pessoas. Day Trade, Swing Trade, é uma coisa que as pessoas costumam mentir muito aqui no Brasil, principalmente. Porque quem não sabe, eu estudei na Ásia, morei na Ásia, fiquei 7, 8 meses e eu aprendi a operar com pessoas que realmente operam de verdade. Com capital de pessoas multimilionárias, tá legal? Então, isso me deu uma grande clareza. Do que é o Day Trade, né? E o Day Trade é uma profissão, né? Isso que eu faço é uma profissão, não é um investimento. Então, é uma profissão pra gente poder lucrar o máximo que puder, entendeu? Porém, a gente tem o quê? O nosso gerenciamento de risco. Ele não pode deixar de fazer parte do nosso operacional. Então, tem muitas pessoas... Sim, claro, um operacional manual, igual eu tenho ali, tem um indicador meu que opera no mercado financeiro, tal, mini índice, mini dólar, o fórex. A gente consegue obter um lucro maior. Porém, com o robô, os nossos lucros são um pouco menor. Por quê? Porque a gente pega todos os momentos do mercado, diferente de operar manualmente. Então, manualmente, eu só tô na parte da manhã ali operando, por exemplo. No fórex, eu só tô de madrugada operando. Então, é horários específicos. Já um robô, ele pega os momentos do mercado 24 horas. Como a gente opera a fórex, ele é 24 horas faturando ali pra nós. Então, o gerenciamento muda, tá legal? Então, você tem que entender isso, né? A gente tem meses ali que não tira nada, né? Mas tem meses que tira muito, né? Se eu mostrar pra você um portfólio meu, ó. Um portfólio meu. Aqui os portfólios. Só um minuto que ele apertou pra criar um portfólio aqui, pronto. Vamos lá. Com uma conta de 10 mil dólares. Então, a gente faz o quê, ó? 1.300, 3.000, 8.200, 3.000. Então, juntando todos os meus robôs, todos eles juntos. Aqui, ó. 4.000, 5.000, dá 50% aqui, né? 36.000, ou 3.600, dá 3%. Então, se você pensar assim, eu vou arriscar, então. Vou criar uma conta, colocar 200 dólares e ligar todos os robôs. É um risco que você tá tomando? Sim, porém a probabilidade de perder, ela é menor, tá? Ela é menor. Confesso pra você que ela é menor, porque são vários ativos juntos. E se você for aquela pessoa que fica acompanhando pelo celular, porque você consegue acompanhar pelo celular, você pode interferir na operação. Tem pessoas que colocam o copy pra rodar, conforme vai dando o look, ele vai zerando essas operações. Mas aí, é uma responsabilidade sua, né? Se você deixar entrar e sair, o trade vai negociar sozinho. Tá legal? Então, o que eu quero dizer com isso? É que você pode, por exemplo, criar uma conta de 200, de 300 dólares, e deixar rodando com todos os copies numa única conta. O risco é maior? Sim. O que seria um risco menor? Você dividir, por exemplo, 3 contas, 4, criar 4 contas na corretora, cada uma com 100 dólares, e cada uma se você liga 3 robôs, por exemplo. O TQM1, TQM2, TQM3, aí deu 4, 5 e o 6, e o 9, 10, e o 8, 9 e o 10, né? Porque são 10, 1 eu não coloquei aqui ainda, a gente vai adicionar ele depois. Então, você pode fazer isso também. Então, você vai correr a chance de ter igual a esses lucros aqui. Aqui, a gente está com lucro de 477.519. Isso significa que a gente fez o quê? 500 vezes o nosso capital. Entendeu? É um risco? Sim, mas não é um risco sem calcular. Dá para você fazer isso. Tá legal? Tem as pessoas que, poxa, não, eu estou aqui, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha correria, minhas coisas, eu vou arriscar fazer isso daqui. E a pessoa vai lá, coloca o dinheiro, deixa lá rodando, vai sacando, conforme for dando, entendeu? Conforme vai tendo lucro, vai sacando. Na hora que dobrou, aí não tem mais prejuízo, entendeu? Então, isso é muito interessante de fazer também num golpe. Tá legal? Estou explicando para vocês, para que vocês fiquem esclarecidos aí. Mas aqui, vocês vão ter uma métrica melhor. Agora, se a gente olhar o TQM1, os resultados dele, né, média aí dos últimos, de 2015 para cá, mais ou menos, é 38 mil dólares, né? O TQM4, 92 mil dólares, né? O TQM6, 139 mil dólares. Ele é um robô mais agressivo, tá bom? Esse aqui é um robô mais agressivo. O TQM5, né? 102. Aí o TQM8, são robôzinho mais conservadorzinho, opera menos, sabe? Então, ele é 15 mil dólares, bem tranquilo. 19 mil, o TQM2, né? E 22 mil, o TQM9 e o TQM3. Eu gosto muito do TQM3, tá, pessoal? Eu, especificamente, eu gosto muito do TQM3. Um, o três e o cinco, eu acho bem legal. E o seis também, tá? Um, o três, o cinco e o seis. O dois, eu não acompanho muito ele de perto, mas é um dos que eu já, tipo assim, tem mais familiaridade. Estou dizendo para vocês aqui, tá? E o dez é um robô que eu opero manual, né? São duas coisas junto. E também os trades automáticos. Então, um robô que é mais... Pode ser que você corra um risco maior nele, mas também ele pode ser que dê mais resultados. Maicon, qual que você especifica para mim? É muito difícil dizer. É a mesma coisa que você fala para mim, você prefere operar manual ou com robô? E eu faço os dois, entendeu? Por quê? Porque eu estou diversificando. Então, esse é o segredo. Então, se você tem 100 dólares, não tem como. Você vai ter que arriscar. Tem risco no cópia, no que dá mais lucro. Você pode pegar 100 dólares e colocar todos os cópias junto? Pode pôr também. O dinheiro é seu, entendeu? Mas você tem que estar ciente do risco. Envolvido nas operações. Tá legal? Então, o que que eu... Ah, Maicon, para mim tomar essa decisão, o que que eu tenho que fazer? Você vem aqui no site e olha todos os gerenciamentos. O que que é todos os gerenciamentos? Vem resultados do TakeM1. Olha, ele faturou, está desde 2015 para cá, 38 mil dólares. E o rebaixamento pior dele foi 5 mil dólares. Com uma conta de 100 dólares, é você dividir isso por 100. Isso aqui dividir por 100, tá bom? Então, você pode ligar todos aqui, tranquilo. O TakeM2, ele faturou 19 e teve um risco de 3. Ah, o TakeM3, ele faturou 47 e teve um risco de 15. Entendeu? Então, é você que toma essa decisão, né? É a mesma coisa que um banco e você chegou aqui e você está escolhendo o seu próprio investimento. Eu vou escolher esse, esse e esse. E é muito legal isso, pessoal. É muito bacana. Principalmente se você coloca, por exemplo, dois copies em um robô, entendeu? O que você tem que estar sempre ciente, né? O que eu gosto de dizer para todos os nossos clientes. Hoje eu tenho mais de 120 clientes operando com os nossos robôs. O que eu gosto de dizer é o seguinte, esteja ciente do risco. Por exemplo, se você está colocando 100 dólares, se você perde 100 dólares e vai te fazer falta. Eu sei que para todo mundo faz falta, entendeu? Eu não quero perder 100 dólares. Mas corre o risco, sim. Tá ok? Eu tenho um histórico aqui, gente. Vê a curva de capital, entendeu? Estou te mostrando dados aqui, para você ver. Estou mostrando o portfólio inteiro do operacional. Tem operações aqui desde 2010, tá vendo? Desde 2010, olha como foi, certinho. Mas pode ser que isso muda. Pode ser que isso muda. Tem aquela interferência do teu fator emocional. O que é o fator emocional? É aquela operação que você fala assim, poxa, está num drawdown ali, está ficando negativo 30% do meu capital. Estou apavorado. E aí você vai lá e quer sair da operação. Então, tem tudo isso envolvido num copy trade. Então, essas coisas eu tenho que deixar bem claro, né? Para que você... Tipo, eu tenho 120 pessoas ali que estão cientes disso. Tá ok? Você entra já com certeza no negócio. Aqui não tem porque eu te iludir com nada. Eu opero, eu ganho dinheiro. Eu opero no mercado financeiro no day trade também. Ganho dinheiro. Quem opera comigo sabe disso. Tem pessoas que usam o meu indicador. Já tenho cinco anos que eu faço isso, entendeu? Então, eu tenho um certo conhecimento, pelo menos o básico ali, para não te colocar em risco. Bom, mas pode ser que o futuro mude. Tipo assim, a partir de agora o futuro seja um pouco mais incerto. Pode ser que continue performando muito bem, assim como nós. Pegasse a curva de capital nossa e ela continuar performando muito bem. Sim, a probabilidade é muito maior, porque vocês estão pegando os dados aqui desde 2010. Tá vendo? Janeiro de 2011, aqui é o janeiro de 2010. A gente tem dados desde 2010 aqui. Mas pode ser que mude. Tá bom? Eu gosto de deixar bem ciente o meu cliente. A gente se torna amigo aqui para isso. Tá ok? Vamos lá agora ao que interessa. Quanto que custa para entrar no copy? Nada. Nada, nada, nada. Você só precisa seguir uns pré-requisitos, que é criar uma conta na corretora. Tá bom? Essa conta tem que ser específica. Tem um passo a passo aqui. É só clicar no link abaixo. Eu vou te enviar um passo a passo certinho. Tá ok? E a única coisa que você tem de custo no copy é a divisão de lucro. Semanalmente, 50% do lucro obtido é dividido entre os operadores. No caso, sou eu, a Take M7. E 50% para você. Ponto. E o legal também. Caso você goste do projeto e está tendo resultado, nós temos um programa de parceria. Onde você pode indicar para as pessoas. Tá bom? E do meu lucro. Tá ok? Eu passo 30% para você. De maneira 100% automática também. Detalhe. É recorrente. Então, imagine aí. Vamos se dizer. Vamos lá. Trabalhar com números agora. Imagina que você, por exemplo. Indicou uma pessoa com 1.000 dólares. Né? Ok? Vírgula aqui. Você indicou uma pessoa com 1.000 dólares. E a gente obteve um resultado ali de 150 dólares no mês. 75 vai para mim. Né? E desse meu dinheiro, 30% vai para você. Ou seja... Vai ser 75, 750, 15, 22,50 vai para você. Isso por mês. Ah, e se lucrar menos. Aí você vai ganhar menos. Então, é uma conta simples e básica. Vamos pegar aqui uma calculadora. É uma conta simples e básica. Se você tem pessoas ali com 100 dólares. Onde você consegue ganhar por mês 2 dólares. E você tem 100 pessoas. Você ganha 200 dólares. Tá ok? Isso por mês vezes 5 dá 1.000 reais. Entendeu? 1.000 reais por mês ali. Vai te agregar no teu orçamento? Não sei. Talvez sim, talvez não. Né? Mas imagina que você tem 100 pessoas com 1.000 dólares. Né? É uma meta. Né? E você consegue render por pessoa aquilo que eu falei. 22,50. Né? Então, 100 pessoas com 1.000. Um pouquinho mais fácil, né? 22,50 vezes 100 pessoas. 2,250 vezes 5 dá 11.000 por mês. Tá, pessoal? Isso é possível. É muito possível. Porque eu tenho o COOP. O COOP é meu. Eu tenho 120 clientes. Tá legal? Então, é um projeto também escalável. Então, do meu lucro eu passo para você. Não é pirâmide nada não, tá? Porque eu estou passando o meu lucro para você. Estou dividindo o meu lucro para você. Então, você indicou o teu amigo, né? Um amigo foi lá e colocou 1.000 dólares. A gente ganhou 50 dólares no mês, né? De lucro. Então, desses 50, 15 dólares vai para você. Que é 30% do meu lucro vai para você. Então, é escalável o projeto, tá? É escalável. Por isso que eu falo que não dá para chegar aqui e querer fazer um negócio assim. Por exemplo, vamos supor. Meu, eu quero por 100 dólares e vou me cadastrar em todos que eu vou ficar multimilionário. Não. Muito melhor você indicar pessoas. Você vai ganhar muito mais a longo prazo. Você não vai expor tanto o teu capital. Entendeu? Dá para fazer? Dá para fazer isso aqui? Isso aqui é a junção de todos os portfólios. É esse aqui, tá vendo? Todas as contas estão aqui. Todos os robôs estão aqui. Exceto o M10. Então, o que acontece? Você poderia estar entrando aqui e colocar teu dinheiro em tudo? Pode. Também pode. Pode indicar. Pode fazer o que você quiser. Mas é mais recomendável você ser conservador. Porque a média e o longo prazo você vai ganhar muito mais dinheiro sendo conservador. Tá legal? É isso aí. Então, para você se inscrever no COP, né? Vai ter um link aqui abaixo. Entendeu? E você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp do suporte. E lá você vai receber um passo a passo de como criar conta para poder fazer parte do projeto. Tá ok? Aí basta você depois vir aqui no site, dar uma olhadinha, escolher qual perfil que você vai colocar, qual investimento que você quer fazer. Entendeu? É tudo 100% automático. Depois que você criou a conta, colocou o dinheiro na corretora, ela é 100% automática. Não precisa se preocupar com nada. Você envia o dinheiro por Pix, você saca por Pix. Corretora que eu utilizo é a RoboForex. Tem que ser pela RoboForex, porque o CopyTrade está ligado lá, né? Então, o suporte é pelo WhatsApp. O suporte tem suporte em português, né? Brasil, em horário comercial. Precisa falar com ele, precisa tirar dúvida. Então, é muito seguro. Tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. Que, gente, eu nunca tive problema com eles. Tá legal? Todos nós estamos em boas mãos. Tá legal? Então, espero que você gostou do projeto. Espero que você entre para o projeto, entendeu? E venha faturar conosco. Qualquer coisa, estou à disposição. O link aqui abaixo, você vai ser direcionado para o WhatsApp do nosso suporte. E, qualquer dúvida, só chamar a gente que a gente vai te ajudar. Com certeza. Um grande abraço. Até mais. Um grande abraço. 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 Obrigado.